Fala galera, a gente tá aqui soltando a pipa, o gebreco lá em cima lá, a linha do cerol. Fala aí Matheus, cumprimentos de cara aí. A gente vai botar no alto agora a pipa no alto aqui. Aí vocês vão ver. Ó, se a gente cortar pelo menos uma com o cerol, olha aqui. Mostrar o cerol aqui. Cerol chilena. Cerol chilena. Linha. E a pipa. E a rabiola. E a rabiola que a gente tá fazendo. Aí no próximo vídeo, vocês vão ver, a gente vai ficar a pipa no alto cortando mais de mil. Caô, mais de cinco. Não, mais de vinte. Só. Aí só isso. Aí o galerinha do YouTube.